Alô, alô Zona Oeste, vem comigo porque ó, no maior showroom do Brasil, o que que eu tenho aqui hoje? Ó, olha o que que eu tenho aqui hoje, ar-condicionado porque tá um sol pra cada um no verão de São Paulo. E ó, hoje eu quero te convidar pra um programa diferente. A gente tava abrindo aqui e ele falou assim, esse é pra gente fechar o mês e encerrar. O primeiro mês de 2020 com chave de ouro. Então se você não tá inscrito, eu quero te convidar, se inscreve e ativa o sininho, porque esse programa, ele vem ao ar todas as quartas e quintas-feiras com duas frentes. Uma que fala de seminovas e uma segunda que trata de zero quilômetro. Zero quilômetro, a gente hoje abre ainda mais duas modalidades. Nós vamos falar de venda direta e de varejo. E pra falar de venda direta eu convidei o seu construtor aqui da Jeep Lapa, César. Fala César! Tudo bem? Tudo ótimo, como é que tá aí, parceirão? Graças a Deus, tudo bem. Então tá bom. Vamos encerrar esse mês com chave de ouro? Vamos, vamos sim, vamos sim. Aproveitando. Isso é importante. O mês correu super bem. E a gente tem as últimas unidades ainda pra PJ, pra produtor rural, que a gente pode atender todo o Brasil. Pra PCD, só com a compra do IPI. Certo. Que a gente também pode atender o Brasil. Os 27 estados, sejam bem-vindos. Porque agora, César, assim como o Guião, não tem mais limites. Estamos do Oiapoque ao Chuí. Chuí. Vamos embora. César, o mês tá encerrando e aí os bônus eles também são. A montadora, ela disponibilizou um bônus pra linha zero quilômetro, as últimas unidades do 19 e 20. Isso. Pra... Só pra galera entender. Como que funciona esse bônus? A fábrica, ela pega, principalmente os carros que são 19 e o modelo 20, e ela deu um plus a mais no desconto desses carros. Entendeu? Isso favoreceu o desconto é maior, porque quem for pro 20 e 20, já pega o reajuste no valor do carro, consequentemente o desconto é menor, você não tem o bônus. E ainda tem que esperar. E vai levar o mesmo carro. É isso aí. Só no documento dele que vai sair 19 e 20. E eu acho que a época das duas cabeças já foi, né? Já. Até porque hoje o que vale... Qualquer carro que entra aqui, o que vale é o modelo do carro. Então fechou 2020, 2020 e vem pra cá. Exatamente. Que agora é a hora. Bom, o bônus, gente, o César tá à disposição e esse final de semana tem plantão pra te ajudar com as versões e o bônus pra cada uma delas. Porque o bônus muda conforme a versão muda, certo? Isso tá à sua disposição em todo o Brasil no DDD 11971456728. Bora. Agora, eu queria falar um pouquinho das diferenças das versões, porque aí fica mais fácil do consumidor, quem tá montando e construindo a sua opinião sobre cada modelo, fazê-la com o que é visual. Partiu então pra linha Compass 19 e 20? 19 e 20. Vamos nela. Ó, nós vamos começar na versão Sport, tá? E é legal de dizer que esse aqui já tá com o pack exclusivo. Então tem o preço que é o preço sugerido. Vamos falar um pouco do carro. Ó, Jeep Compass Sport. Fora as costinatura em LED, o rack na cor preta, rodas de 17. Eu vou mostrar cada um desses itens. Motor, aqui eu venho pra um 2.0, com um câmbio de 6 velocidades, 166 cavalos de força e 20.5 kgfm, tá bom? Mudanças, né? O que que a gente entrou? E esse aqui que tá com um pacote bem legal. Eu vou falar do Pack Safety. Ó, vou aproximar aqui. O que que ele traz? Airbag de joelho pro motorista, airbags laterais, airbags de cortina. Isso você pode contratar, tá bom? Pack Protection, que é o protetor de cárter, mais o parabarro dianteiro e traseiro. Ó, isso tá aqui na ficha técnica. Itens de série. Esses aqui são opcionais. Vamos pro de série. Ó, ar-condicionado digital. Não, esse aqui é o automático dual zone, tá gente? Depois, chave canivete com telecomando pra abertura de portas e vidros. Controle de estabilidade, que é o ESC, controle de tração. E o eletrônico de anticapotamento. Ó, faróis e lanternas com assinatura em LED, freio de estacionamento elétrico, freio de disco nas quatro rodas e retrovisores na cor do veículo. As rodas já acompanham de 17 polegadas com 2, 2, 5, 60. Sensor de estacionamento com câmera de ré. E já traz o Uconnect novo de 7 polegadas com Apple CarPlay e Android Auto. Além do Stop Start, que gera de 7 a 10% de economia. Tá bom? Lá foi a leitura da ficha técnica, agora aqui as configurações. Ó, farol. Boa tarde. As grades cromadas. O Sazinha chegou, ele tá orientando lá. Não, no fundo. Olha lá. Fica calma. Aí sim. Então, vamos lá. Ó, o farol. Aqui os 7 lotes cromados. O farol auxiliar que já acompanha. E o DLR. Tá bom? Repetidores de seta nos retrovisores. Daqui a pouco eu vou pedir pro César me ajudar a explicar as questões das cores. Tá bom, gente? Queilas, né? Então, ó. Eu vou entrar nesta Sport já. É, inclusive, a versão de entrada. Com acionamento automático. E não há necessidade de chave. Aí, todos os contornos de porta. Olha isso. Nível do acabamento dos caras. Com os pês-pontos, né? Em duas cores. O tom laranja e o tom mais claro. Tá? Vidros elétricos. A trava de porta. Na mão também, no analógico. Aqui, os difusores cromados. E já o banco em couro. Então, nós vamos falar disso também com o César. Se isso é um acessório ou se é um item de série. Aqui, a central de set. E o Connect. Apple CarPlay. Android Auto. Isso é bem legal de falar. Stop Start, gente. Pra fazer o carro ligar. É aqui no dedo. Não tem mais chave. E essa é a versão de entrada. Tá? Você pode desacionar também os sensores de estacionamento. Assim como a tela. A sua central e o Connect. Tá bom? O volante, ele é multifuncional. As funções de limitador de velocidade estão aqui. E o Cruise Control aqui. Comandos de voz com interação via Bluetooth com o seu celular. Bem legal. E aqui, você comanda aquela tela de 3,5 polegadas. Ok? Aquilo que é comum nas versões, eu vou deixar pra falar nas outras também. E o que for exclusivo dessa, eu vou tratando aqui. Fechou? Isso aqui é comum a todos. O SC, controle de tração e estabilidade. Quero mais torque. Aperta aqui. O acionamento do freio eletrônico. Ele desarma e arma sozinho. Isso é muito legal. Principalmente pra quem tem problemas de mobilidade. E o Stop Start de 7 a 10% de economia. O câmbio é um conversor de torque de 6 velocidades com o modo manual. Aqui, ó. Fechou? Ô, César. Quando eu falo no banco em couro, ele é um acessório ou ele já é de série? Aí, no caso, é um opcional. Opcional. Tá. Então, eu posso também colocar isso na versão Sport do meu Focus. Na versão Sport. Na versão de entrada, ele vem com tecido. Você pode optar aqui no distribuidor em colocar o banco de couro. Tá aí, gente. E originalmente, ela vem com o rodário 17. Nesse pacote de opcional, ele tá com a roda aro 18. Legal. Então, saiba você, consumidor, que você pode sim comprar a versão de entrada com a roda de 18 e os bancos em couro já de série. Isso. Legal. Bora agora pra versão. Vocês vão perceber que é legal até isso. Tem o degrau, né? Aqui a gente vem pra versão longitude. Bom, esteticamente, eu não tenho mudanças, né, César? Não. Na frente, eles são exatamente iguais. O que vai mudar, aí sim, são as intervenções. Vamos lá pro para-choque? Já na versão longitude, eu tenho uma leitura do mapeamento de sensor de estacionamento frontal. As rodas são de 18 e são exclusivas pra esta versão. Que originalmente, ela já vem com a roda aro 18. Tá aí, é isso aí. Aí, Keyless, a mesma coisa. Aqui, o Rec também preto. No Sport também preto. Tá bom? Ah, entrei. Aí, agora, começam... Opa, peraí. Eu tranquei? Eu tranquei? Então, peraí. O César vai pegar a chave e nós vamos entrar pra mostrar a diferença. E depois, galera, então nós estamos aqui na longitude, nós vamos pra versão topo da gama, que é a Limited. E lembra que o César explicou no começo do vídeo? Cada uma delas vai ter um bônus específico, tá bom? E por último, Trailhawk Turbo Diesel. Então, bora lá agora, sem fazer arte, que eu fiz arte e travei o carro. Ah, como é que eu travei? A chave tá por proximidade e ó, eu só no dedinho, eu já faço com que ela... E o carro tá liberado. Valeu, César. Bom, aqui, gente, o acabamento é exatamente igual. Vocês estão vendo aqui o pês-ponto na porta, os bancos em couro. Esses, César, se fazem aqui como opcional ou de série? Não, aí já na versão longitude, ele já é de série no carro. Tá, legal. Tá ok? Bacana. Então, agora, me ajuda aqui com o interior, por favor. Vamos lá. O cluster aqui, eu tô vendo que ele é todo digital. Isso também é de série? Isso já é de série no carro. Ó, gente, então lá é analógico com 3,5 polegadas. Aqui, ele é inteirinho digital, ó. Isso é muito legal. Olha o L-Com. Ah, o que mais que muda? A tela muda e o Conecto de 8.4. Cluster de 7 no console central, todo digital. E os sensores também passam a ter uma leitura aqui, ó, toda digital. Tá vendo lá? Se eu engatar a ré, ele vai trazer sensor aqui. Olha isso. Distância, audiométrico e ainda com, ó... Vocês estão percebendo que as barras, elas estão se mexendo? Ó, tô estorçando o volante e a barra mexe. O que que é isso? Essa é a linha guia que vai me mostrar por onde e exatamente onde o seu pneu vai passar. Então, ah, muda. Muda bastante. É legal falar da usabilidade, porque isso vai mudar bastante. Outro fator que muda é que a central aqui tem 8.4 polegadas e tem o gerenciamento de informações, por exemplo, como a climatização digital e dual zone. Ó, no dedo. Eu desliguei, vou ligar. Deixa eu pôr a chavinha aqui. Ó, vou ligar. E agora eu vou mexer no... De meio em meio grau, eu consigo mexer. Assim como eu consigo também colocar a maior intensidade do cooler, do fan. Aqui, ó, tá vendo? Ó, fui pro 4, vou diminuir, ó. Então, tudo isso, gente, tudo isso com gerenciamento aqui. Os aplicativos que você pode ter integrado do seu celular com o carro. E o volante, que conversa com esta central. Muito legal. As aletas, os paddle shifts à mão, pra troca das seis velocidades. E o mesmo powertrain equipa ambas as versões. Todas elas flex. E aqui eu ainda tenho o sensor de estacionamento frontal. Tem um outro advento aqui que é muito legal. Que esse é um pacote que você também pode contratar. Que é o Park Sense. Então, o que ele faz? Eu aqui tenho uma ajuda pra estacionar o carro em várias configurações. E isso é bem legal. Esse é um assunto pra um próximo vídeo. Porque só ele dá um vídeo inteiro. Tá bom? Sistema Stop Start aqui também. E aqui a mesma coisa, os comandos. Freio, eletrônico, controle de estabilidade e Stop Start. Bom, aqui eu ainda tenho outro opcional. Quero mostrar pra vocês que esse... Obrigado, viu César. É lindo demais. E faz toda a diferença. Ó, o César vai abrir ali, ó. Aí eu vou entrar aqui pra te mostrar uma coisa. Gente, olha o visual. Caraca, Tiago, mas não é a Limiter? Não. Você pode comprar a versão intermediária. A partir da longitude, já tem a possibilidade de implementar o teto. Na Sport não. Sim, não. Isso é legal falar, porque é isso que cria... Você tem isso daí a partir da versão da longitude. Isso é legal. Isso que cria as diferenças, né? Exato. Bom, agora a gente vai pro topo da gama, na linha Flex, os mesmos 166 cavalos. E aqui ainda mais itens incorporados. César, agora... Jesus, me ajuda aí, velho. Ó, tem um radar aqui, cara. Esse radar... Esse sensor aí é que ele vai fazer a tua leitura de faixa. Vai fazer o controle de frenagem automática. Legal, hein? Todo esse sensor na frente tá cuidando de você na estrada, desde que ela esteja bem sinalizada. Legal. Gente, isso é muito bacana. Tem vídeo aí no canal. Ele faz, inclusive, um sistema de frenagem autônoma. Se você não tiver atitude na hora da frenagem, em uma situação de pânico, o carro para sozinho. Exatamente isso. Tem um vídeo aí, assiste. E nós fizemos lá no Jockey Club, em um dos eventos da Jeep Brasil, mostrando como é a inteligência embarcada. Configuração do carro. Aqui eu venho com rodas... É, sensores frontais. Todas as grades aqui, os frisos cromados, tá? Os set slots, todos eles cromados. Aí, o que muda? Muda muito no visual. Vocês estão percebendo que lá ela é toda preta e a cinza antique da Sport é toda cinza. E essa aqui é o silver billet, que ele vem em dois tons. Teto full black, pintado, uma pintura no teto inteiro. E o carro vem com uma divisão. Ele é o sai-blusa, quem é da velha guarda, né? E rodas de 19 polegadas. As rodas também são exclusivas. Um perfil com pneu mais baixinho. Tem uma pegada mais esportiva. E não é só o visual. Tudo que a FCA coloca nos seus produtos e em cada uma das suas configurações tem um porquê funcional, tá bom? Então, essa é a versão limited. Internamente, Cesar, não muda absolutamente nada, né? Vamos lá. Vamos lá. Muda. Você já tem o acabamento em black piano. Aí sim, pessoal. Black piano no console. Você já passa a ter o ajuste do banco do motorista elétrico. Se liga aqui, gente. E detalhe, ele tem oito regulagens. Então, ele regula aqui. Lombar. Ajuste da lombar. Altura. E distância também. Então, todos os comandos estão aqui à mão. E tem uma outra função, essa eu vou pedir para o Cesar explicar, que é a da segurança embarcada aos passageiros. E aí você já conta com sete airbags. Sete de série. Dianteiro, lateral, cortina e joelho para o motorista. Legal, hein? Isso aí também já é a diferença entre as outras versões. Tá, legal. Legal. Então, vamos embora aqui para ela. E, gente, eu fico muito feliz em poder compartilhar e ter um parceiro como o Cesar aqui, cara. Toda semana, ele me ajuda a trazer mais informação. Lá, eu tinha o Sense Park. Olha o que eu tenho aqui. Já mudou. Eu tenho o mesmo Sense Park. On, off. Porém, aqui, eu tenho uma outra parada. Sabe o que é isso aqui, no meu dedo? Eu consigo parametrizar vagas perpendiculares e laterais. E aí, o Cesar vai explicar como que isso funciona no seu dia a dia. Você tem um sensor que vai fazer essa leitura para você. E, a partir do momento que ele localiza essa vaga, você tira a mão do volante e só faz os controles com os pés. Que é o controle de freio e acelerador. O resto, o carro vai fazer sozinho. Tanto no estacionamento, como na saída também. Uau! Então, ele faz essas duas funções. Que já é um item de série nesse modelo. Tá. Então, ó. Fechamos aqui a cobertura da linha Flex. O diesel vai ficar para a próxima semana. Porque o bônus também muda semana a semana. Na verdade, mês a mês. Certo? Essa aqui é o diesel. Fica no nosso próximo programa. Cesar, aqui então, Limited, com essa configuração diferente. Aqui, Longitude, a versão que eu brinco, que é um intermediário com um arzão de top. E aqui, gente, vai me perdoar, mas de entrada não tem nada. É a versão Sport, em uma configuração muito, muito, muito legal. Todos eles, assim como o diesel e o blindado, estão no showroom, exclusivamente para que você possa conhecer. Tá aí, tá aberto para isso. Certo? Esse final de semana tem plantão? Sim. Sábado, das 9h às 19h. E domingo, das 10h às 18h. Bom, você gostou e quer agendar um horário? Não precisa agendar, mas você quer agendar um horário para o test drive? Final de semana está livre, pode vir. Pode vir. A gente inicia às 10h e vai até às 16h. Ok? Isso no sábado. No domingo também, das 10h às 16h. Tá aí, César, é o DDD 11... 9, 7, 1, 4, 5, 6, 7, 2, 8. Hermano Marquete, 6, 5, 6, Lapa. Lapa. Vem. Galera, obrigado César. Obrigado. E a todo mundo conectado, valeu. Obrigado parceiro. Até mais. Semana que vem tem mais. Vamos lá. Semana que vem diesel e se já tivermos a carta do mês, as novidades que vem. Vai ser apresentado, com certeza. Fechou? Valeu. Tchau, tchau galera. Até a próxima. Até a próxima.